As empresas têm até hoje, no fim da tarde, para regularizar débitos no Simples Nacional. Mas ainda é grande o número de contribuintes tentando resolver problemas. A gente chegou cedo na Receita Federal de Goiânia para regularizar a empresa no Simples Nacional. O Eduardo, que é contador, estava tentando resolver a situação de 14 empresas e reclamou da espera e da dificuldade para solucionar os problemas. Para a gente regularizar essa situação das empresas, é necessário que a Receita gere o decabe. O programa da Receita inoperante não consegue fazer a geração desse decabe. Aí estamos aqui com esse problema, já tem vários dias e eles não têm solução. O Pedro Henrique também disse que há 15 dias tenta regularizar a situação da empresa com a Receita e não consegue. No sistema da Receita Federal, eu não estou conseguindo emitir minha CND, que é a certidão negativa de débitos federais. Eu preciso para receber dos serviços prestados. Então, estou desde o dia 15 aqui, que ninguém consegue solucionar o problema. Me manda para um, me manda para outro, ninguém consegue resolver. No ano passado, cerca de 521 mil micro e pequenas empresas foram excluídas do Simples Nacional. Juntas, elas deviam 14 bilhões de reais ao Simples. O regime beneficia micro e pequenas empresas que faturam até 4,8 milhões por ano. O pagamento é unificado com alíquotas reduzidas que variam conforme o tamanho da empresa. Para retornar ao regime especial, só será possível se todos os débitos forem regularizados até hoje. Devido a ser o último dia hoje, a gente tenta acelerar esse processo, porque para fazer o parcelamento, ele depende de ser solicitado no dia e concluído no segundo dia. Como hoje é o último dia, a gente está fazendo um trabalho extra aqui, para já adiantar essa primeira fase, para que depois que a gente gere aqui o débito, ele consiga fazer na internet a negociação do parcelamento e emitir a guia para pagar ainda hoje. Segundo a Receita Federal, este ano teve uma procura maior e o sistema realmente ficou sem funcionar algumas vezes. Devido ao fluxo de acesso ao sistema de parcelamento previdenciário, teve, sim, alguns problemas que foram sanados a partir da tarde de terça-feira. De lá para cá, o sistema tem funcionado satisfatoriamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.